Boa noite, nós estamos aqui com o Nilmão Filho, que foi um grande amigo nosso, o Marcelo Led, que é um parceiro antigo de vários movimentos alternativos no Rio de Janeiro. Ele passou um pouco, cara, tem que bater um papo lá com o Nilmão, que é ex-gitarrista do Iksus, também participa de outras bandas e vamos falar um pouquinho sobre essas bandas, sobre a sua história e também sobre o seu projeto na gravadora Zombie One Records. Aí o Marcelo fez a provocação, além da gente ter um debate também sobre a questão conjuntural, ou seja, sobre rock e militância, sobre posicionamento. Bom, Nilmão, boa noite, cara. Boa noite, e aí? Tudo bem? Nilmão, primeiro, como a gente estava falando aqui, fala um pouquinho de você, como é que é a tua história aí na música, como é que você chegou até aqui, você toca em dois, três bandas, além de bandas, tributos que você comentou comigo. Fala um pouco de você inicialmente aí, se apresenta aí. Então, então, Adriano, eu comecei na música até tarde, eu comecei no... Eu sou da geração antes da geração do Rock in Rio 1, porque eu sou de 77, mas eu era muito pequeno no Rock in Rio 1, mas no 2 é que eu comecei a realmente ouvir rock. Foi quando teve toda aquela mídia em cima do evento, e aí eu vi na televisão, não estava nem ligando, não sabia que bandas eram. Até o Guns N' Roses, que era uma banda que todo mundo falava na época, de escola, não ligava, não tinha nada a ver. O que eu, na verdade, gostava era do visual das capas de Daniel Maiden, desde criança. Então, meio que eu sempre tive vontade de conhecer o que é isso, o que é isso, mas lá em casa não se ouvia. Rock era jazz, poça nova, coisa mais... Música top. Então, a gente não tinha um primo, um primo mais velho para me apresentar o Rock, etc, etc, etc. Aí eu vi, na transmissão da TV aberta, na época só tinha TV aberta, aí eu vi o Guns N' Roses, que me chamou muito a atenção. A voz do Axl Rose. Eu falei, cara, o que é isso? Aquela voz rasgada. E aquilo, assim, eu comecei a ouvir, que ficou passando na rádio o tempo todo, o tempo todo, e eu gravei fitinha, e eu ficava ouvindo. E nisso coincidiu que um amigo meu saiu da minha turma, saiu, foi para uma outra escola, e ele conheceu um outro cara que era já do metal. E esse cara apresentou para ele Pantera, Antrax, Metallica, e já estava começando, porque já houve uma segunda onda, digamos assim, do metal pesado, do heavy metal, no Rock in Rio 2. Quem não conhecia acabou divulgando mais, porque eu já conversei com muita gente aqui que começou também nessa onda do Rock in Rio 2 em diante. ou cresceu, ou ficou mais fã nessa época, em 91. E aí, a partir daí foi assim, fui só recebendo, recebendo tudo. Então tinha uma época bizarramente, eu só ouvia, só ouvia Pantera e Guns N' Roses. Aí você fala, cara, não tem nada a ver. Nada a ver. É, é engraçado, mas nem Metallica, não, eram só essas duas bandas. E aí com isso foi meio que um, foi acostumando no meu ouvido e daí em diante, cara. Eu comecei a pedir guitarra para o meu pai em 93, aí de 93 em diante eu comecei lá sozinho, comprei duas revistinhas, nunca tive aula, e aí foi, já comecei a compor, que também é uma história que eu já ouvi muita gente falar, de pegar e ao invés de começar a tirar músicas de outras bandas, já começar a compor e fazer isso paralelamente. Na verdade, eu comecei a tirar músicas de outras bandas, sei lá, cara, acho que uns 8, 10 anos depois. De 93 em diante, eu comecei já a compor e todo aquele processo, né, de entender como é que estava funcionando. A partir daí eu comecei a compor com o meu irmão, que é vocalista, do Q-Rate, comecei a compor material, tanto que eu já lancei nas plataformas digitais, não CD físico não, só promo, assim, para vender em show, etc. Comecei e gravei músicas feitas em 93, 94, 95 e daí vai. Depois, eu, na época não tinha gravado, gravei só em 2011. Depois eu entrei no Ixos, porque o Marcelo me encontrou, eu estava tocando em Banda Tributo, no primeiro boom de Banda Tributo aqui do Rio, em 2004, eu acho. O Marcelo me encontrou, estava trabalhando em um evento de metal, mas estava tocando Sepultura, uma Banda Tributo ao Sepultura. Aí eu falei, cara, não está afim de entrar no Ixos, não, a gente está com uma vaga de guitarrista. Na época eu fiquei meio assim, ah, não sei, não sei, pô, Banda de Jornal Autoral, né. Eu já tinha essa história do Q-Rate, né. Falei, não, tá, vamos ver. E aí eu acabei entrando, os caras do Ixos são fantásticos, então acabei livrando a família, a gente gravou em São Paulo e a partir daí, assim, eu entrei tarde no mundo do metal mesmo, como falei em 91, 92, por aí. Comecei a tocar guitarro logo em seguida em 93, só em 2000, em 2000 mais ou menos que eu comecei a entrar, comecei a fazer show aos poucos com essa onda de som tributo, de banda cover, e aí o Ixos aqui eu comecei a fazer show de som autoral mesmo. E a partir daí, né, tecnologia, fica tudo mais viável você gravar em casa, não precisar mais ter que juntar, o que é assim, excelente você juntar um pessoal e ter uma, todo uma, uma, um envolvimento de uma banda de verdade, assim, eu acho que isso não tem igual. Como? Isso é muito difícil, e chega uma época da tua vida que, né, difícil começar, e eu começo a fazer. Então, o que você tá pedindo a minha história? Toquei no Ixos, aí eu saí depois de um tempo. Que Rape é a minha banda que eu comecei em 93, com o meu irmão, então a gente lança, tem um CD novo pra lançar aí. Fiz o Vengeance of Mine, que é um projeto death metal, que eu faço, pensei, bom, isso não encaixa em nada que eu fiz na minha vida. Vou fazer um projeto, vou gravar em casa, vou programar a bateria, vou fazer só eu, vou gravar vocal, vou fazer tudo. O Vengeance of Mine, que a minha vingança, é justamente a minha vingança, tipo assim, aqui eu vou colocar todos os riffs de death metal que eu tenho, que eu não vou usar em lugar nenhum. E agora, recentemente, eu tinha um monte de riff que eu não consegui encaixar em lugar nenhum, eu falei, cara, vou fazer um projeto trash, uma coisa mais melódica, que não chega a ser, não consegue entrar em nada, nenhum projeto que eu tenha, que é o Imperfecta, que é o que eu tenho ultimamente, nesses últimos meses, assim, de 2021, eu tenho divulgado nas redes sociais, lancei um single, lancei outro single, e essa é a minha história. Ah, sim, e o Zombie One Records, Zombie One, pandemia, pandemia, não, mas é rápido. Vai, vai, vai lá. Não, não, tá bom, tá bom, vai, vai. Não, primeiro pro banda, peraí, peraí, pra perder tanta banda. Sim, 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 sim. A primeira banda que você fez foi o... Que Rape. Que Rape. Isso. Escreve até junto. Isso. Que estilo, mais ou menos, é, trash, como é que era? É, é, é um trash. Trash, um pouquinho de death metal, mas é mais trash meio. E daí, depois você fez pro... Aí eu fui convidado pro Iksos, não, depois eu fui convidado pelo Marcelo do Iksos. Aí eu tô aqui, eu tô aqui no Iksos uns, sei lá, seis anos, talvez. É, que tem um som mais trash. Isso, isso. Já tem quase 20 anos de história. E daí você foi pro Imperfecta, que é mais recente mesmo. Aí eu resolvi montar. Como eu não tinha conseguido lançar nada do Q-Rape, eu lancei dois álbuns do Q-Rape. E aí eu fiquei nesse inteirinho, que eu saí do Ixos, logo que eu saí do Ixos, eu compus o material do primeiro disco do Vengeance of Mine, que é Death Metal. Sim. Sou eu tudo. Eu sou o Projeto Solo, Death Metal. Ah, entendi. Entendi. Sim. Você lembra do Corton, do Beffery? Sim, claro. Inclusive, eu regravei com o Vengeance of Mine uma música do Beffery. Gravou? Eu sou contemporâneo a você. A gente começou a curtir som um pouquinho antes. Comecei a curtir som em 82. No Rock in Rio eu estava com 15 anos. No Rock in Rio eu estava com... com 15 anos, né? Eu sou de 1970 e aí também ainda fui gongado. Eu não fui no Rock in Rio 1. E aí também eu fiquei apaixonado. Me envolvi com a música. E toda vez que tenho oportunidade de conversa, que hoje não existiria com causa, hoje eu não seria que eu sou... Se não fosse o meu envolvimento com a música, né? Foi apresentado por um grande amigo, que é o professor Wagner Moura, que até recentemente ele atuou como ator no clipe do Troops of Doom, do Jairo, né? Um cara cabelo em branco lá. Ele que escreveu as traduções, ele fez a revisão das letras do Morbid Visions, um cara aqui do Nova Iguaçu, que é da Baixada, professor de inglês fantástico. Me apresentou a capa do Iron Maiden, The Number of the Beast. Eu fiquei apaixonado a partir daí. Não ouvi com punk rock e outras coisas. É uma história muito parecida de quase todo mundo que a gente está conversando. Isso me parece que a galera é um pouquinho mais antiga, né? Um pouco mais ali da década de 80, 90. A galera começou a se envolver um pouco mais. É o que você falou, gravação de solo, né? Um dos primeiros que eu soube que fazia isso, aliás, nem sabia, né? A gente não tinha informação na época, foi o Corton do Bathory, né? Que gravou praticamente... Gravou todos os instrumentos, né? Numa época que, tecnicamente, era muito mais complicado fazer isso, né? Hoje é muito mais simples. É melhor, é melhor. Mas é muito complicado. E aí você falou que você lançou dois discos, vamos por ordem. Fez dois discos. Do que o Rape. Do que o Rape, né? E aí, depois o Semigrew fez... Fez... Passou pelo Ixos. Dois discos também? Dois discos. E também chegou ao Vengeance of Mine, que é a banda que você tem hoje, fora os outros projetos paralelos. Dois discos também? Dois discos? E agora o Imperfecta. Se eu fizer um projeto contigo, eu sei que vai durar dois discos. Eu sei que... Deve ser cabalístico, ou deve ser uma tradição, deve ser uma pumba, sei lá o que você tem. Não. E aí, o Imperfecta... Qual é o som do Imperfecta? O Imperfecta é um Threat Metal um pouco mais de melodia. Algo é perto do Megadeth. O pessoal que eu mando, o pessoal sempre fala, pô, mas você nem gosta de Megadeth, não? Não, não. Não, eu nem gosto de Megadeth, cara. Tô vendo, tô vendo. Mas... Mas é essa linha que é uma linha mais melódica, que eu não usaria no Q-Rape, muito menos no Vengeance of Mine, que é Death Metal. Então, é isso. Eu vou extravasando e fazendo coletâneas de diferentes influências que eu tenho. E o Imperfecta tá pra lançar... Eu já tenho o disco todo, eu só não... Tenho o dia de lançamento. Mas também vou lançar em streaming. Tudo em streaming. Hoje em dia... A única coisa que não foi em streaming foi o Wixos. O resto é tudo streaming. É, inclusive, eu discutindo um pouquinho sobre essa cena, eu também fiquei 20 anos 20 anos não, quase 30. Sem entrar no estúdio, assim, um estúdio de gravação, a não ser acompanhando algum colega ou outro. Aí, recentemente, também tinha entrado no estúdio aqui e fez um projeto de resgate punk rock, junto com o pessoal do Juventude Perdida, que é uma banda punk que tem uns 20 anos aqui na Baixada, retornada também há pouco tempo. E eu tive no estúdio lá, no final da década de 80, começo dos 90, a gente via como é que era limitado e difícil você fazer produções. A outra coisa é a possibilidade que você tem hoje de divulgar o seu trabalho. Praticamente, inviabilizaria muitas bandas terem que produzir um CD físico, além da própria distribuição. Muita gente conseguia fazer o seu material e aí, como é que eu chego lá no Acre? Quem é do Rio, por exemplo? E vice-versa. Quem é lá do Acre, como é que chega aqui na gente? Quem é lá do Rio Grande do Sul, como é que chega lá no Maranhão? Então, a tecnologia favoreceu muito isso. Apesar de, como nós somos criaturas do século passado, eu vou pegar uma frase que o Jimmy Matano falou numa entrevista, não sei qual local, aqui do projeto dele do Jimmy, ele falou assim, mas vamos lançar a plataforma ali. Como assim? Esse trabalho todo e a gente não vai lançar o CD? Porque tem aquela coisa afetiva, de ter a mídia física, mas de fato, hoje, devido até à própria velocidade de consumo das músicas. Você acha que você deixou isso um pouco efêmero, deixou um pouco o excesso, as quantidades em excesso, eu acho que as músicas estão mais descartáveis nesse sentido, porque é compositor também, o que você acha? Com certeza, com certeza. Hoje em dia, a cultura, assim, pessoas do século passado, como você falou, como a gente, a gente ouve álbum. Quando eu coloco no Spotify, porque eu não tenho sapo de ir lá na estante e botar o CD para lá, quando você põe no Spotify, eu ponho álbum, eu ouço álbum no início ao fim. Pode ser um álbum novo, pode ser o Ginger, que é uma banda super nova, pode ser um, sei lá, uma banda velha, eu vou colocar aqui o álbum todo, eu vou acabar ouvindo o álbum todo, porque eu coloquei para... E as pessoas, hoje em dia, a garotada, entre aspas, que é o pessoal de 26, 25 para baixo, o cara ouve a música na playlist. Então, é uma cultura diferente, porque, por isso, as bandas têm feito o quê? Por mais que elas componham um álbum inteiro, elas lançam singles, elas planejam toda a divulgação de single, porque o single é mais fácil de entrar em playlists, tipo, esse é o metal, metal novo, novidades do metal. O cara, pelo algoritmo do Spotify e outras plataformas de streaming, eles selecionam se está sendo muito, obviamente, você tem que divulgar, tem que botar dinheiro, blá, 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 tem que fazer, tem que gerar informação. Não interessa você falar assim, ah, eu lancei um disco novo. Dane-se, todo mundo está lançando um disco novo, todo mundo está lançando um single novo. O que você tem que fazer, é você lançou um single, aí você lançou o lyric video do single, aí você fez o, tem uma pessoa tocando a música, gravou, que é o playthrough da música, aí você tem uma entrevista que você faz, aí você faz a live, e tudo é um conjunto para justamente acontecer isso, para você não ser mais uma gota d'água no oceano. Você lança o single, e aí você trabalha esse single, e aí tem todo o investimento, que antigamente você teria sendo escolhido por uma gravadora, ou apostariam em você, na tua banda, no teu projeto. Hoje em dia, você pode fazer sozinho, que dá um trabalho enorme, você tem que ter grana para, de repente, delegar esse trabalho, fazer assertivamente, ou você tem realmente alguém por trás, seja uma gravadora, alguém para ganhar dinheiro junto com você, com tua música. Mas sim, é mais fácil, porque eu coloco uma coisa hoje, você vê no Spotify que teve alguém na Malásia ouvindo tua música, o que é incrível, mas ao mesmo tempo, teus números são ridículos, você tem tipo, 100 plays, de repente, num mês, ou em três meses, se você for uma pessoa, tipo, um independente, realmente, só você. Aí, qual é o diferencial que eu vejo? Também de tanto conversar com as pessoas, o diferencial não é só o CD físico, não é só o, ah, eu gravei o vinil, que também é uma coisa que está voltando aos pouquinhos, muito cara, mas está voltando. O diferencial também é você saber trabalhar isso, você ter um investimento para isso, e assim, o mais legal, você ter uma música boa, uma música que realmente seja diferente, em alguma, ou ela é muito bem executada, ou você faz uma coisa que é tão estranha, que o pessoal vai ouvir, caraca, o que é isso? Vou ouvir de novo. Tem que ter um diferencial, não pode ser o mais do mesmo. Isso falando sem show, né? Porque quando você põe um show nessa equação, aí é que se difere mais ainda, porque se você tem uma banda, um projeto, que é realmente muito bom ao vivo, que é competente, que tem alguma coisa acontecendo que é diferente, você já chegou bem na frente de outros que estão aí do zero. E a gente tem nessa, como você falou, um outro caminho. Para a galera que não conhecia como é que a banda toca, literalmente, um tempo atrás, a dependência era completa de uma gravadora para você ter um estúdio mais decente, né? fora as bravas iniciativas independentes que nós tínhamos, e gravadoras também independentes, que padeciam as mesmas dificuldades também de distribuição e divulgação das músicas. Depois tinha a famosa cultura da carne seca, o Jabá que corria nas rádios. Eu fiquei muito frustrado quando descobri que isso também tinha no rock, depois de muito tempo, eu perdi a inocência e descobri que isso também acontecia no rock. Não, é só o Eutchan, é só a banda de pagode, no rock também. E os lobbies também, aí vem os lobbies também das produções, das produtoras, dos gravadores nos festivais. Tanto que você tem bandas que têm fãs, fiéis aí, há 10, 20, 30 anos, do país inteiro e nunca tocado no festival grande. Ficam a merce, não que seja ruim, eu sou muito adepto dessa coisa intimista, assim que as coisas derem uma aliviada. Aliás, já estou aliviando, espero que a gente alivie mais. Você conhece aqui o Estúdio B aqui em Nova Iguaçu, que é do nosso amigo Guto. Até uns colegas vão se apresentar agora sábado lá no Estúdio B, é um lugar médio, sem dar para mais 800, 700 pessoas. e está lá há 10 anos vivendo bravamente. Há uns 20 anos atrás eu organizei um espaço, criando um espaço de pagode, a gente meio desvirtuava as terças-feiras para ter rock. E foi muito legal a experiência, você teve já lá Luiz Hermanos tocando em cima de caixa de cerveja, tipo, poucos meses antes de eles estourarem. Teve bastante, dorsal tocou, foi de uma ponta a outra, sabe? E era legal que a gente dava sempre espaço para uma galera nova e muito dessa turma viraram os amigos, com o tempo, a gente tem lá vão 20 anos, o próprio Estúdio perdido. Então, essa cultura do show, ela é importantíssima realmente para essa coisa do contato, da relação, que nesse momento é tão complicada. E a gente vê, uma vez, eu não fiquei dentro da música, você foi um consumidor de música e pontualmente eu produzi alguma coisa ou outra de show, e tal, porque eu gostava. E depois que a Concausa a gente inventou lá o rock Concausa, devido à cultura que a gente tem na Baixada Fluminense, uma cultura muito forte de rock, de várias gerações diferentes. Uma galera que conhece, um dos primeiros espaços, o Caverna 1 foi em São João de Meriti, depois tinha o Calypso em Nova Iguaçu, que era um videobar quando ninguém tinha vídeo cassete, lá no comecinho, década de 80. Não cheguei a frequentar esse não, porque eu só tinha 12 anos na época, 300. mas vários espaços nasceram aqui, então é uma cultura muito forte e a gente, para fazer o debate que a gente faz pela instituição, a gente achou adequado usar essa forma de cultura para estar fazendo essa conversa e promover. e até um tempo a gente produziu um show com o Raimundo, tem uns 10 anos isso, no Dia dos Direitos Humanos, o Digão deu uma carona em Brasília e ele falou uma coisa, foi necessariamente na virada do CD para a internet, isso foi final de 2009 para 2010, e ele falou assim, não, hoje CD, o disco é só um cartão de visita, o que faz o mesmo abanço existir é o show, né, é o que é o, e isso impactou profundamente as bandas, seja elas que sobreviviam, né, nesses shows, sejam as bandas que sobreviviam afetivamente dos shows, só falar rapidamente de encerrar, o Marcel do Cara de Porco mesmo, ele falou, cara, isso aqui, ele fez um show em São João de Merti, no bar, em janeiro desse ano, né, quando é um lugar aberto, na rua, assim, ele, cara, que saudade disso, a falta que a gente sente, né, da gente estar ali, ganhando nada, todo mundo numa cerveja, comendo churrasquinho, mas aquela celebração, quase religiosa, né, de você ter o show, o ideal que sempre tem com os equipamentos adequados, mas às vezes até mesmo na trunqueira, né, o efeito especial da fumaça do amplificador aqui pegando fogo, né, porra, maneiro o show, né, a fumaça, não, tá queimando ali, porra, o amplificador, quem nunca, né, ruim, 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 mas tá bom. E aí, cara, como é que você vê a saída pra isso, que a gente está nesse processo aí que espera, né, de flexibilização dos encontros, é um tempo, a gente falou com o pessoal do Rock Oculto, né, do Renato, também vou te apresentá-lo, que é um bom papo também pra você ter, pra divulgar seu trabalho, a gente acha que a gente vai ter uma cultura de valorização, o que você acha? De valorização dessa, de novo, de todas as iniciativas. Então, eu vou atropelar um pouco a cronologia que a gente está falando, pra poder ser uma introdução pra minha resposta. Entrou em pandemia, eu estou atualmente com esses projetos, desde que eu saí do Ixos, eu parei de fazer o show autoral. Eu fiz alguns shows, poucos shows com o K-Rake, que eu acabei montando a banda, mas não é legal, assim, eu me sentia bem totalmente, porque não era aquela coisa de vamos nos juntar e fazer música juntos, era, amigos, por favor, tentem reproduzir o que eu gravei no computador. Então, assim, legal, a gente se divertiu? Sim, os caras são meus amigos? Claro. Mas, não era aquela relação que é sonho dourado do músico de ter uma banda de irmãos e que fazem cada um contribuir com alguma coisa. Então, assim, eu fiz poucos shows com o K-Rake e eu desisti disso. Falei, cara, chega, eu já saí do Ixos, vou acabar com o K-Rake, vou agora só colocar a minha criatividade nas gravações, justamente, aproveitando essa, surfando essa onda do streaming, ser mais fácil, de eu não precisar estar apoiado por uma gravadora, etc, etc. E eu passei a, como eu ia ficar, obviamente, vazio de fazer um show, o que é muito importante para qualquer músico de metal, de rock, eu continuei fazendo shows de tributo e comecei a investir a minha vida de show em tributo. Cara, hoje eu tenho, toco em tributo à Metallica, que é o Anestesia, que toca em todos os lugares aqui do Rio de Janeiro, mas a gente já tocou com Raibus, tocou com Lantrax, tocou com Misfits, que é mal que isso, é loucura, mas o que eu posso fazer? Aconteceu. Uma banda cover em Metallica tocando com esses caras, e assim, um festival grande, pequeno, a gente toca desde o lugar menorzinho até a gente se ocupa para botoqueiros, coisa grande, com infra, excelente. Bom, investindo nisso, Megadeth, bandas de sepultura, blá, 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 blá. E aí, veio a pandemia, acabou, acabou tudo. O que eu fiz? Fiquei em casa, assim, falei, bom, o que eu vou fazer? Aí eu gravei o Imperfecto. Aí falei, bom, tem que mixar isso, como é que eu vou mixar? Eu continuei aprendendo, porque o que eu tinha lançado antes do Vengeance of Mine era uma coisa meio toa, acho que eu estava aprendendo ainda, tentando mixar sozinho, tentando fazer assim, para eu poder seguir até eu ter, sei lá, quantos anos lançando coisa aí. Bom, que aí que eu vou entrar, essa é a minha introdução. Eu resolvi botar em prática com a pandemia, com o tempo que eu estava dentro de casa, colocar em prática uma ideia que eu tinha tido há uns três anos atrás, mas não estava ainda claro na minha cabeça, que era o Zombie One Records, que é tentar fazer uma gravadora que, claro, nos moldes atuais, uma gravadora que não vou ficar trençando o vinil, porque eu não tenho dinheiro para isso, mas tentar divulgar, aprender como é que funciona essa divulgação de rede social para lançar os meus projetos e para lançar projetos de amigos, de pessoas que eu sinto que de repente estão fazendo música, estão colocando a vida deles lá, mas precisam de mais um braço para divulgar. E aí com isso eu fui aprendendo também com o Instagram, eu vi que o Instagram que é a ferramenta que estava crescendo mais, estava tendo maior retorno de público no final de 2020, dos anos passados, e aí eu comecei a meter bronca no Instagram e a minha filha que tem, vai fazer nove anos, falou assim, pai, por que você não faz mais live? Eu falei, pô, é, eu falei, cara, vou fazer live, vou fazer live para quê? Quem sou eu para fazer live? Ela falou, faz live, faz live. Aí eu comecei a fazer uma coisa, calma, quando eu chegar, acho que 300 seguidores, eu vou fazer uma live, vou começar a fazer 100, eu não lembro, nem mesmo, acho que foi 300. Fiz 300 e eu comecei a marcar com os amigos, pô, vamos bater um papo? E aí com isso, é que eu vou responder a tua pergunta. Eu fui analisando exatamente, perguntando, eu fiz uma pauta e eu fazia a mesma pauta para todo mundo, só que as respostas eram tão distintas que eu fui mudando certos pensamentos e abrindo realmente a minha cabeça para vários assuntos que dizem respeito a quem está inserido nesse mercado de música e de heavy metal, de underground. Então, essa transição, para mim, o CD tinha acabado, eu parei de comprar CD, fiquei meio quebrado de grana, com tanta coisa do streaming, sabe, tudo ficou caro, o dólar cada vez aumentando mais, os lançamentos aqui também, eu não conseguia nem em loja, tinha que comprar no mercado livre, e eu comecei a ver que, ah, CD acabou, acabou, ninguém compra mais isso, e aí eu fui perguntando para os músicos, músicos que estão aí batalhando, fui perguntando, perguntando, a resposta deles, isso que você falou, é um cartão de visita, mas é assim, é o diferencial, porque qualquer um, como eu, posso levar tudo em casa, nem foi eu, foi lá o Digão, o Digão do Raimundo, lá em 2009, lá em 2009, incrível, incrível, e aí eu fui analisando com essas respostas, as coisas do pessoal que iam me dando, sabe, várias lives, várias lives, foram 50 lives que eu fiz, foi incrível, assim, eu nunca imaginei conversar, bater um papo com um cento de pessoas que eu já tinha batido papo antes, e outras que eu nunca tinha batido papo, e assim, uma hora, foram 50 horas de bate-papo, então assim, quase uma pós-graduação, e justamente isso, todos os músicos dizendo, é um CD, que quando eu faço show, o CD prensado, prensado, é o que me dá, o pessoal autografa, é o que o pessoal compra, é o que me dá um retorno, diferente, que o cara que vai assistir o show, vai falar, cara, tu lançou um CD? Sabe? Esse é o diferencial, esse é o diferencial, então tem certas pessoas, que estão aí há mais tempo, não é a garotada, de 25 para baixo, que realmente encara isso como, uma realização pessoal, cara, eu gravei, eu lancei um CD, eu lancei um álbum físico, e para a garotada, ou para os fãs, ou para os amigos, que estão lá, e vão poder comprar, e levar para casa, por mais que nem ouça, por mais que ouça, no streaming, mas vai ter lá o autografado, e assim acontece com camisa, assim acontece com adesivo, tudo isso faz parte da divulgação, faz parte do diferencial, entre você ser um cara, que lança um single, qualquer um pode lançar amanhã, um single no stream, no mundo inteiro, e o cara que não só lança um single, mas ele lança um álbum, ele tem uma página, ele faz divulgação, ele dá entrevista, e ele tem um planejamento, esse é o cara, e assim, o álbum físico faz parte disso, é impressionante, é impressionante, então assim, não vai acabar, não vai morrer, vai ter vinil, as bandas grandes, claro, que custam muito caro, vão continuar lançando vinil, porque o colecionador, mesmo de verdade, vai querer ter o vinilzão, você vê, vai continuar sendo souvenir, vai continuar sendo cartão de visita, isso vai continuar sendo peça, eu tenho encarte, é diferente, é diferente, de repente, essa cultura vai renascer, com essa galera, depois da pandemia, claro. É, mas eu acho assim, são duas coisas distintas aí, dos veículos, como você falou, em lançar single, ao maiar mesmo, foi um pouco disso, a gente entrou em estúdio, com o pessoal do Juventude Perdida, inclusive, um guitarrista do Ixos, o Alexandre Carreira, que está hoje também, gravando lá com o Juventude, que é uma banda de punk rock antiga, o Genilson, que é baixo e vocal, o Daniel Cristo, que é baterista, um dos caras que eu conheci, lá na Ilus Rock, eu produzi lá, vinte e poucos anos atrás, se tornaram amigos, esse tempo todo, e a gente fez um chamado Projeto Tosco, que era para gravar, a gente gravou duas músicas, no grande esposo do Rato de Porão, meio laboratório, sabe, acabou ficando muito legal, que eles adotaram como single, para fazer o single, a gente vai lançar amanhã, de maneira não muito organizada, como você falou aí, muito, vamos lá botar, vamos botar à disposição, e o processo de gravação foi isso mesmo, a gente ensaiou duas, três vezes, aquela roda de conversa, um vinhozinho, uma cervejinha, uma água, e, bom, gravou, e para mim foi um espanto muito grande, porque eu cheguei a ver gravação de que tinha, sabe qual é, de, já tinha, você já tinha, computador na época, que era muito caro, os estúdios que tinham, mas eu cheguei a pegar gente lá com a Master, aquela fita Master que tinha, e, mas eu acho assim, tem esse lado do, da possibilidade de produção mais fácil, eu acho muito positivo, né, e também a forma de você acessar músicas, por exemplo, recentemente, eu conheci algumas bandas, né, da Mongólia, por exemplo, Who, né, com a banda que até, por acaso, depois, uma música deles apareceu num filme mandaloriano, né, uma trecha da música deles, que misturam, com aquela cultura de vocalização mongol, com a garganta, com o rock, né, o Alan Rippon, se não me engano, da, agora fugir, esqueci, esqueci agora o, o país, me deu um branco do país, que eles cantam em maori, né, na linguagem maori, tem uma, uma influência, que mistura, assim também, eu conheci o Arandu Aracuá, de Brasília, também são amigos, também há quase 10 anos, e que toca em Tupi-Gurani, com elementos brasileiros, e coisa, e elementos brasileiros, e heavy metal, né, eu acho assim, não é ser exótico, exatamente, até porque tem umas coisas exóticas que ficam muito chatas, ficam muito feias, sim, sim, não é ser puritano, nem ser exótico, mas eu acho que essa possibilidade de a gente experimentar mais, e de você chegar às pessoas, né, e remetendo um pouquinho para fora do rock, uma experiência muito exitosa foi do teatro mágico, que sobreviveu, né, se projetou por muitos anos, só de Osasco, né, que é uma linha mágica, mistura, um EPB com rock, com uma poesia, com teatro, os espetáculos deles são muito interessantes, são muito legais, eu tive várias entrevisteiras, já tive conversa com o Fernando Alitelli, eu acho que, assim, não, não, inclusive, tivemos um debate na UERJ, em que falava exatamente disso, antigamente, ah, olha só, você aí da, pô, Nilma, olha só, que é um bom guitarrista, mas para você aparecer, você vai ter que entrar em determinado circuito que você, para ter alguma visibilidade, ele até brincou, eu vou usar uma fala do Fernando Alitelli, não, praticamente, para você divulgar a sua música, você tinha, no caso do mainstream, na coisa mais ampla de divulgação de rádio, TV, ah, você tinha que ir num programa dominical, pular numa banheira de sunga, pegar um sorriso com a boca e falar, bom para o homem, para poder apresentar a sua música, né, ele usou essa brincadeira, que era essa coisa do, aí a gente viu bandas, né, que eram totalmente alternativas, quando foram para gravadoras com um pouco mais de estrutura, digo, rato, a própria sepultura, tocando o programa da Eliana, né, que era o case de divulgação, mas o que você acha hoje, que assim, você como está produzindo com uma gravadora, você, hoje não está tão a mecer, tem as suas dificuldades, porque, é, é uma, é uma gota no oceano, como você falou, né, a grande batalha hoje, apesar de você conseguir chegar, é como chegar nessas pessoas todas, se a gente for contar, né, nos dedos não vale mais, né, quem era fã de rock em 85, né, no Rock Rio 1, 91 no Rock Rio 2, eu estava lá no Rock Rio 2, tá, eu fui lá, vi Megadeth, vi Judas Priest, o Guns N' Roses era radicalzinho, eu fui embora, idiota, né, é, viu Sepultura, que acabou pela metade do show, né, que até um cara que eu conheci subiu lá, pegado no matalhão nele, mas você tem cada vez mais uma população, uma galera que curte rock, mais, mais gente consumindo rock, não fala só curtir, ou consumindo a música, e aí você como gravador independente, como projeto, assim, como é que você daria um caminho para isso, cara, para ser música, cara, pô, quero produzir, quero, como é que seria um caminho hoje para você estar visível nesse mar que tem hoje? Você tem que ter, ou conhecer, ou alguém da banda, estudar, divulgação em rede social, ou arrumarem algum amigo, ou contratarem alguém, ou se juntarem com alguém, isso assim, não ser nada atual, que não, que ninguém está fazendo show direto, não, esse é o caminho, e é o que eu tenho, eu tenho, eu perguntei, para esse pessoal, sempre essa pergunta, alguém na banda fez curso? Alguém na banda, como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês, simplesmente gravam a música, só se importam com, eu vou fazer a melhor música, que eu puder? E é isso? Quem é que faz o layout da camisa? Quem é que procura o melhor preço da camisa? Quem é que faz a loja virtual? Quem é que, quem é que verifica o dinheiro que recebe do streaming? Tem que ter essa, antigamente ficava, realmente com as gravadoras, as gravadoras, meio que licenciavam, tudo, e o cara, e a banda só fazia música, entre aspas, claro, tipo, faz a música, se apresenta, e a gente cuidou do resto. Hoje em dia, eu acho que com essa, essa independência, que todo mundo ganhou com a internet, e eu, que eu também recebi de, de respostas, o pessoal normalmente, delega funções dentro da banda, e o fulano fica responsável pelo clipe, o outro fica responsável pela divulgação, ou então, a gente faz reunião toda semana, ouvi isso, toda semana, para ver o que aconteceu, para cada um trazer o, é assim, é uma organização, é um business, é realmente uma microempresa, então, a banda que não, se tratar como microempresa, ou, vai precisar, de uma assessoria, de uma gravadora, ou de alguém, que, que invista, que tenha isso já, essa estrutura, esse fluxo, acontecendo, ou, vai ter que contratar alguém, vai ter que juntar dinheiro, para fazer isso, porque, não tem como, então, hoje em dia, você, ou você, você pode aprender, ou pode ter um cara, que eu entendo muito, muito bem, de Rode Social, vou botar todas as tags, todas as hashtags, vou, vou, é, colocar, todo mês, a gente junta aqui, 50 reais, vamos, vamos fazer isso por mês, digamos, uma banda de quatro, 200 reais, todo mês, 200 reais, 200 reais, em post patrocinado, mas, aí, o cara, vai saber fazer o post patrocinado, vai ter uma otimização, desse valor, aí, a banda vai crescer, num cenário, de pandemia, um cenário, ainda, que não, ninguém está fazendo turnê, porque, assim, é outra coisa, você fazendo turnê, é outra coisa, porque no show, é onde você, ao invés de botar 200 reais, todo mês, que eu estou dizendo aqui, no post patrocinado, você junta isso, alugam, por um tempo, claro, põe mais um, casa mais um dinheiro, pega um, uma van, aí, você toca em três showzinhos, no interior de algum lugar, ou sei lá, vai, viaja para outro estado, e aí, você consegue, junto com outra banda, assim, existem outras maneiras, mas, eu acho que, é isso, eu acho que o segredo, hoje em dia, é internet, rede social, saber lidar com isso, saber vender a sua banda, ter a sua arte, na verdade, porque isso tem, tem a ver com tudo, a gente vê, grandes músicos aí, consagrados, é uma coisa que eu também, já comentei com o pessoal, Kiko Loureiro, para mim, é assim, é um dos grandes exemplos disso, cara, era do Angler, já era super conceituado, o cara tinha, endossa, tinha um monte de coisa, o cara foi para o Mega Devil, ou seja, ele deu, subiu três, cinco degraus aí, foi para a banda, sabe, gigante, e o cara, se amanhã, o Dave Mustaine, chutar ele da banda, o cara continua sendo músico, continua tendo curso, no, né, na internet, ele continua sendo músico, ele continua seguindo, se ele quiser dar palestra, para o resto da vida, gravar música só de onda, ele consegue, por quê? Porque ele está, ele consolidou, não sei como, não sei se ele que virou um super ar, das redes sociais, ou se ele se juntou com gente muito competente, mas assim, ele tem um trabalho muito sólido, que é o diferencial dele, de outros guitaristas, que, pelo menos, que outros guitaristas que até passaram na Mega Devil, ele é o mais conhecido, hoje em dia, até se você pensar no Martin Friedman, que está muito no Japão, eu acho que é incrível, é isso, dominar isso, não, você falou uma coisa muito interessante mesmo, independente do virtuosismo, do músico, não falamos nem da banda, é uma nova selva que não é de pedra, é de bitbytes e bitcoins, é uma conjuntura, e algoritmos, é uma selva, uma guerra de algoritmos, é uma guerra em que, mas assim, eu só tenho uma, eu acho que a pandemia, ela só veio consolidar mais isso, o afastamento devido à pandemia, só veio consolidar mais esse mundo virtual, porque o caminho estava sendo esse mesmo, eu tenho um filho de, fez 11 anos, e já é dessa geração, dessa geração que não tem o físico, não tem aquela coisa afetiva, do disco, da mútua, consumir a cultura materialmente, e fora a quantidade de coisas que ele consome de cultura, na velocidade que ele consome, e como uma coisa hoje liga a outra, na conversa eu tive com o professor Peter Sanna, que é um parceiro nosso também, que a gente falou um pouquinho sobre a questão, por exemplo, eu mostrei o clipe Bismarck para ele, na verdade foi antes, eu contei a história do Curaça do Bismarck, aí falei do Yamato, por conta do seriado que tinha, no anime, por conta de uma música também, do anime, que aí falei sobre o Curaça do Bismarck, falei a música do Sabaton, ele viu a música do Sabaton, já pesquisou sobre o Curaça do Bismarck, pesquisou sua batalha, isso no banco de trás do carro, ou seja, a facilidade de acesso à informação, é um troço assim, assustador, e aí ele ainda fala assim, poxa, fulano, eu liguei para você, aí ele fala assim, pai, quem liga hoje? Até isso também, eu só nem ligar, mas liga, cara, olha só, para a gente começar a encerrar, a gente está com uns 40 minutos aí, primeiro que se divulgasse, e a gente vai encerrar com um papo, com provocação, mas se você divulgasse, divulgasse, para a porrada comer, primeiro, essa parte pessoal cancela a gente, nesse mundo sectário, que a gente está tendo aí de pós, neo, neofascismo, bom, as redes sociais, você mandou aqui os, as várias redes, que hoje é importantíssimo, que as pessoas contribuam com isso, você pode contribuir, sem sair do lugar, literalmente, no Instagram, é barra, a particular barra, Nilman, da gravadora, é, Instagram, barra, Zombie, One Records, tudo junto, da banda, Imperfect, Imperfecta Band, a gente vai deixar depois, todos esses links, quando a gente republicar, republicar, eh, os vídeos, né, no canal da Concausa, no YouTube, a gente vai republicar, todos esses links aqui, né, o Revengers, 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 of Mind, também tem, Instagram, Polaris, Megadeth, Tribute, ah, isso aqui eu não sabia, eu percebi aqui, né, e o, tem um monte, tem um monte de tributo, eu coloquei esses dois principais, aí que fazem isso. E a notícia do Metallica, né, que são esses canais, cara, manda aí uma página, como é que mais você tem que fazer contato contigo aí, pra ficar registrado no vídeo? Então, o Zombie One Records é onde eu me comunico mais com todo mundo, é onde eu tô mais, onde eu posto mais coisas, tanto no Facebook, quanto no Instagram, então chegando no Zombie One Records, você chega em todos os projetos que eu apoio, ou que eu participo, ou de shows que vão acontecer, que aconteceram, canal no YouTube, tudo pelo Zombie One Records, tanto no YouTube, Facebook, ou Instagram, eu prefiro, que aí, daí você escolhe pra onde você quer ir. Bom, cara, o papo da gente, além de música, porque é o universo que a gente se formou, né, se formou como gente, como, como, posso dizer, militante, porque quem faz o que a gente faz, tem que ter uma dose de militância, tem que ter uma dose de envolvimento afetivo, de comprometimento. Cara, a gente tem hoje uma série de debates, a gente teve, não só recente, mas, eu falo muito de, não sei se o Marcelo Ledi falou contigo, eu sou militante de um tempo, nessa área de direitos humanos, no sentido amplo, com foco aqui na região da Baixada Fluminense, e a gente tem um processo de retrocesso, que não é somente no atual governo, como se fosse a culpa de todos os males, mas um processo desde 2014, 2013, de um outro entendimento de mundo. Em 2013, só para citar, a instituição que eu participo, que é a Concausa, nós participamos, tivemos na coordenação do primeiro Fórum Mundial de Direitos Humanos, que aconteceu em Brasília, pegou gente no mundo inteiro, principalmente na América Latina, por localização, e assim, a gente achava que o mundo ia, faltava algumas coisas, faltava reduzir mais a pobreza, e a gente ia deixando as desigualdades, a gente deixando de ser xenofóbico, homofóbico, racista, misógino, e outras tantas referências que a gente tem. E o que é estranho é que a gente teve esse retrocesso todo, e que é a galera do rock, gente nossa. Cara, eu vi o outro Marcelo, do Camisa de Vênus. Ah, eu vi isso aí, eu vi hoje. Os caras estão sumindo, quando aparecem, o que o Bob Gilandou filmando, estragado, cara, que deu aquele nó na cabeça dele, você viu o Marcelo, o que tu acha que está vendo essa coisa do, desse posicionamento, e uma outra galera aqui também, ah, isso aí não me diz respeito. O que tu acha de conjuntura que tem hoje, desse quadro que a gente tem social, e qual o papel do rock nisso? Então, eu acho que o rock, ele acaba sendo, e se a gente pensa bem, o que é, mais uma vez, eu vou enfatizar, pensa bem, porque pensar, eu acho que é essencial, você tem que pensar. Se você pensa bem, é ridículo, você pegar um cara que se diz do rock, que gosta, desde a estética da música, do que se representa, você não está ouvindo a música da moda, ou você não está ouvindo a música que os teus pais ouviram, sabe, você querer uma coisa mais extrema, mais contra a cultura, underground, etc, etc, isso aí, teoricamente, pensando melhor, é ridículo, como você poder apoiar uma coisa conservadora, de extrema direita, né, é ridículo. De promoção do ódio, de promoção do ódio. Não, exatamente, mas aí que está. Já pensei muito nisso, já conversei muito, e eu pensei muito, e a minha opinião é a seguinte, acaba sendo fácil, porque se você gosta de rock, se você gosta de heavy metal, você acaba gostando de filmes de terror, você acaba gostando de sangue, de violência, do cara que vai matar o outro, que vai fazer vingança com as próprias mãos, sabe, o Charles Bronson acaba sendo seu ídolo, o Silvestre Stallone, o Arnold Schwarzenegger, o The Swede, tem fase, né, mas tem fase, eu passei nessa fase, eu escrevi a letra vendo o Fácil da Morte, tinha uma banda genética, eu pegava o Fácil da Morte, eu não aguento nem olhar o Fácil da Morte. Não, aí que está, aí que está, sim, 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 existe maturidade nisso, mas eu acho que se você se prende a essa estética do, eu sou, foda-se, foda-se, eu não quero saber, o que você acha, eu sou contra, foda-se, se você se pensa, se prende a essa, essa visão radical de mundo, porque aí você começa a pensar, o Thresh Metal é o quê? É o, você saiu, cara? Estou aqui, estou aqui, tem que falar. Falei, você estava ficando... Apertei o botão errado, que eu estou sozinho hoje aqui, aí eu apertei o botão que era para ficar do lado. Não, tudo bem, tudo bem. Cambalhota digital aqui, a proposta digital. Você saiu, morreu, morreu, Fácil fala. Não, o que aconteceu? Já cancelaram, já cancelaram o cara. Aí você, você acaba pegando essa, essa estética do foda-se, do... Assim, o que é o Thresh Metal? O Thresh Metal era o que os caras do Motorhead faziam, eu vou fazer mais, vou falar de mais sangue, vou fazer mais rápido. É o extremo, a gente está buscando o extremo. E quando o Thresh Metal virou, pô, metade que estava fazendo one, agora o Death Metal, a parada mais extrema, é o Blast Beat. Então, assim, eu acho que o rock em si, que é o guitarro mais distorcido, que é um som, é sempre puxando, e como é, empurrando, em inglês que é puxa, empurrando para o mais extremo, o mais extremo. Então, eu acho que se o cara não pensa, se ele não amadurece, se ele começa a olhar o mundo como ele é, ele fica preso nessa estética extrema. E nada mais extremo do que você achar guerra legal, se você não pensa, você acaba achando, você não simplesmente ouve o Slayer, e fala, pô, maneiro, pô, mau musicão, você acaba dizendo assim, é isso mesmo, é guerra. E você começa, se você acha legal a Harley Dayson, porque, pô, uma estética fodida, aí você começa a olhar, pô, Harley Dayson, americano, né, dólar, os caras lá andando, sem, até, andando rápido. Então, você começa a pensar várias transgressões, vou beber até morrer, foda-se, foda-se amanhã. E você acaba botando isso tudo, e você perde essa noção, essa consciência, né, do próximo. Você acaba sendo um cara, você fica preso aos, sei lá, aos 16 anos, porque você quer fazer merda para sempre, e foda-se, eu sei morrer amanhã. Eu acho que isso, na minha cabeça, te leva a, se você, mais uma vez, não pensar no que está acontecendo, você acaba achando que, ah, e esse presidente aí, é, ele fala, porque foda-se, é, política, é tudo um bando de filho da puta, ninguém presta, e você acaba, botando tudo no extremo. Então, se você não acredita no político, você acaba sendo ridículo, o suficiente de acreditar que um cara, que está na política há anos e anos, vai dar jeito, porque o cara é foda-se. E aí você acaba, dizendo que, ah, vou ouvindo, ah, Globo Amém, ah, Globo Amém, então assim, o que é o contra-Globo? É a Record. Cara, aí eu começo realmente a não entender, porque até aí eu entendo que, pô, o cara é um idiota. Tudo bem. Mas, quando o cara, é um tio, é o cara que ouve metal, ouve rock, estava contra, passa assim, evangélico, conservador, caralho, aí, aí, sabe, aí, essa parte realmente eu esbarro ali, eu até ainda não consegui chegar lá. Mas, para mim é isso, é o roqueiro, o metaleiro, o metalhead, o headband, que não pensou, não amadureceu, não tem nada a ver se você continuar gostando. Quer ver, olha, eu vou até mexer aqui na câmera, olha aqui, eu tenho um poster do Slayer, eu escondo esse poster. Sabe por quê? Porque teve um outro dia, um cara falou, pô, essa águia aí, hein, mó nazi, não, mas, mas é, mas é, é, é porque eu, não vou sair por aí, mas assim, eu acredito que alguém possa olhar e falar assim, caraca, o cara é mó nazi, por que que ele não conhece, quem não é fã, quem não sabe que não tem nada a ver, que é um símbolo, cara, né? É, cara, mas tem uma questão, vamos lá, eu também, eu peguei esse demais na época, no Combat Tour, né, o Tom Array é chapadíssimo, fala aí, violence, agressor, ah, maneiro, só que você vai, você vai vendo um filme de terror, não para vibrar com aquilo ali, você vai entender que aquilo é uma fantasia, assim como você lê um livro, ou vê um quadrinho, com essa temática, você não tem que aderir a, a essa, né, porque você lê o quadrinho do Punisher, do, do, do justiceiro, em que você vai ter que aderir, é, aderir, eu já fui um, sou um grande fã do personagem, do quadrinho, apesar de ir contrário a tudo que eu, depois que eu ia fazer na vida, eu era fã lá na época, década de 80, e, só que é o seguinte, cara, hoje mesmo eu escutei a música, Emergency, do, 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 do Nuclear Assault, Nuclear Assault, é, e na letra o cara fala mesmo, o cara fala, é uma crítica, o cara fica chapado demais, e parar numa emergência, né, aquelas coisas que quase todo mundo já fez na vida, né, de, de se desceder, de perder a linha, e de se colocar em risco, né, pô, esse era 86, entendeu, se eu não me engano, esse tipo 86, esse tipo de 7, não, 86 é o Game Over, bom, enfim, mas a questão é o seguinte, cara, eu acho que toda a gama de informação que a gente tem hoje, é, eu tenho uma discordância de vocês, já que a gente está debatendo aqui, a ideia do debate foi exatamente esse, é uma galera mesmo, que, é, não conheceu, a gente na década, em décadas anteriores, você era quase a obrigação, você ser um cara mais progressista, vou nem dizer de esquerda, é, e só que tem uma galera, que não, não, não encarou, talvez os momentos mais duros do Brasil, sejam eles, no período da ditadura civil-militar, sejam eles pelas crises econômicas, ali na segunda metade da década de 80, começa na década de 90, né, que hoje consome com muita facilidade as coisas, tem acesso à informação com muita facilidade, e aí uma coisa, eu entrevistei o Carlos Lopes em 98, no Dorsal, né, eu sempre falo isso em uma entrevista, eu fiquei, na época puto com ele, mas eu tinha que concordar, ele falou que liberdade de imagem, deixar as pessoas burras, as pessoas meio não sabiam, o que fazer com essa liberdade, o que fazer com essa tal liberdade, como diz o pacote, né, o que fazer com essa liberdade, e começaram, peraí, eu tenho liberdade para falar, e tal, peraí, o que eu vou fazer para ser visível, e a gente trabalha com a questão de violência letal aqui na região, muitas vezes o cara para ser visível, ele adota, principalmente os mais jovens e tal, eles adotam, adotam a violência, a primeira ostentação, né, da imposição financeira, a violência ou suas virtudes, como a virtude está difícil, de ser reconhecido, ou ter a visibilidade por isso, geralmente acaba ostentando, por sua agressividade, pela violência, né, e muitas vezes, então, a extentação, e usando a violência para alcançar isso, e a gente tem hoje, assim, um discurso que a gente faz, às vezes, com causa, a gente discute, principalmente para desmontar a cultura da violência nas redes sociais, hoje que a gente tem tanta possibilidade de promover a violência, de tirar foto de uma pessoa morta, ou agredir outra pessoa verbalmente, ou divulgar, compartilhar de maneira muito entusiástica, de maneira muito ruim, como é que a pessoa consome e vende menos violência, porque você acaba fatamente sendo vítima dela, você acaba, é isso que é esse entendimento, então, essa geração que não teve, as dificuldades que nós mesmos somos, mais ou menos, contemporâneos aí, algumas dificuldades, essa facilidade demais, da conta, acabou levando a esse entendimento de que, para ser visível, eu tenho que ser exótico, e ser exótico, às vezes, é promover, é perpetuar a violência contra o outro, o que eu acho muito estranho, e aí, na nossa conversa aqui, é gente da antiga, cara, é gente que passou por momentos muito complicados, das suas carreiras, gente que teve, no mainstream da cultura do Brasil, dentro da cultura rock, principalmente, não dos culturas nem tanto, porque eu acho que, que é direito até das pessoas terem esse posicionamento, portanto, que respeite o outro lado, eu acho muito estranho, essa turma, sabe, é um cara que teve camisa de vento, não é falar mal do cara, tem uma declaração como é que ele fez, eu achei, assim, eu não entendi, por que é disso, sabe, eu não, só a tua análise em relação a isso, o que que leva, uma galera que, teve na vanguarda, inclusive, foi objeto de questionamento, de preconceito, e hoje, embarcamos isso. É isso, é isso que falou, é falta de informação, é falta, e essa, e manter essa postura, porque eu acho que, assim, a pessoa pode ficar mais velha, e amadurecer, e avaliar melhor as coisas, como ela pode ficar mais ranzinza, e mais dura, e não aceitar novas ideias, então, se o cara lá, no final dos anos 80, durante os anos 80, início dos anos 90, estava achando que estava tudo uma merda, só tinha ladrão, e que, foda-se, eu quero sair do país, quando ele chega hoje, com 50, ele vai continuar achando a mesma coisa, ele vai continuar achando que ninguém presta, e aí ele vai, ele vai comprar, essa, essas fake news, porque, assim, eu posso falar, porque os filhos, isso é própria, essa é a quantidade, compra a estética, conta a sua vez, compra toda a estética, exatamente, porque toda a estética do, está tudo errado, do foda-se, eu não vou ler o veículo principal, porque eles estão querendo me vender uma coisa manipulada, eu vou ler o que eu recebi no WhatsApp, que é de um site, que eu sou tão idiota, que eu não vou nem saber que o site não existe, porque, também tem a ver com o cara ser mais velho, o cara não está tão, tão inteirado, peraí, deixa eu checar aqui, eu vou clicar e vou ler, peraí, deixa eu ver de onde, de quando é isso, porque eu faço isso, porque eu trabalho muito com computador, mas eu poderia muito bem não fazer, porque tem pessoas da minha idade que não fazem, então, tem isso que você falou, de ter muita, tem tanta informação, é tanta informação, que você recebe, você meio que olha e fala, opa, é, 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 pode ser, a gente está tão acostumado com teoria da conspiração também, que é uma coisa, que a gente sempre negou, negou não, negou o que vinha, é, embalado para a gente, informação pronta, unilateral, a gente recebia muito isso no final dos anos 80, dos anos 90, tudo assim, pronto, é isso, você não tinha outra, outra maneira de você conhecer nada, é, e quando você abre tanto leque, isso que você falou, é tanta coisa, que você pode realmente acreditar no teu amigo maluco, que vai te mandar um, um link de qualquer coisa, e, experiência própria, que eu ia falar para, para fechar isso que eu estou dizendo, eu já recebi, um, eu vou dar um exemplo muito pontual, que eu já, já comentei isso com amigos meus, etc, eu recebi, é, sei lá, uns, quatro anos, talvez, cinco anos, alguma coisa assim, uma, é, um post, uma coisa, uma notícia dizendo assim, ah, pô, como assim você é contra o fim da PM, você é a favor do fim da PM, como assim, você, a gente vai ficar sem, sem, sem segurança, aí eu olhei e falei, é mesmo, né, pô, PM é difícil, mas, pô, ficar sem PM, quem vai me proteger? Vai virar o quê? Vai virar o Mad Max? Caraca, como assim? Aí, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu entrei na internet, e botei no Google, fim da PM, e lá eu descobri que... Militarização da PM, exatamente, exatamente, e lá eu descobri... Militarização. E lá eu descobri qual a diferença, por que que a PM é a PM, por que que a polícia militar, sabe, porque aí eu comecei a olhar, e aí eu comecei a ver pra fora, os caras passando de fuzil na mão, pensando, cara, isso não tem lugar nenhum no mundo, isso é guerra civil, e se a gente vier num, 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 num documentário, vai olhar, caraca, em Guaiti, é foda. Não, não, é, é normal, isso a gente nem olha, minha filha nunca olhou pra mim e falou, pai, o cara tá armado, não, porque é normal. Aí você começa a ver que, cara, sério, isso que ele falou, cinco minutos pesquisou na internet, eu falei, caraca, é, concordo com o fim da PM, por que? Porque é isso, a PM, de o que é, sendo militar, não tem nada a ver, os caras tem que... Ou seja, você começa a ver vários detalhes, e fala, cara, eu não tô sendo maluco, um comunista, que quer destruir, eu vou jogar meu iPhone no lixo, não é isso. Aí você começa a ver todo, eu começo a pensando, pesquisando, tendo um pouquinho de, peraí, vamos ver se é isso mesmo? Cara, isso, na verdade é isso. Eu era pra ser um, hoje em dia, eu era pra ser um bolsominho, porque eu continuo gostando de filme de terror, eu continuo gostando de violência, eu continuo tendo o Bruce Willis como meu ídolo, de caraca, o cara, sozinho. Pô, cara, eu sei que na vida é real, não é assim que funciona, cara. Você não pode julgar, condenar uma pessoa, e executar a pessoa, porque você tá afim, porque você é um fulco à cabeça da pessoa. Aí você começa a ver que, cara, né, é muito difícil pra quem nasceu na violência, não embarcar a violência. Aí você começa a ver, eu tô fazendo, assim, já que a gente tá falando de quem sou eu, etc, além de música, etc, eu sou designer, formado em design, trabalhei com isso, trabalho com isso até hoje, mas, de uns tempos pra cá, com crise, etc, eu comecei a dar aula de inglês, porque eu sei inglês, então aquela história do, eu sei, eu posso dar aula, de inglês, e agora, eu tô terminando, licenciatura em letras, em português e inglês, e eu tô estudando, de verdade, várias coisas que eu aprendi na sala de aula, de, que acabaram com todo o paradigma que eu tinha, de dizer assim, ah, o cara que não aprende, porque, não quer aprender, e eu comecei a ver que cada um tem um aprendizado, eu comecei a entender isso, cara, é maturidade, é maturidade, você pensar, abrir a cabeça, e falar, cara, não é assim que funciona, as coisas, a diversidade, você, a pluralidade, tudo isso, e assim, vai meio que de encontro, como a gente tá falando, do radicalismo, do rock, do death metal, mas cara, você pode muito bem curtir, achar legal, mas não levar isso pra tua vida, social, não reproduzir, não é? Não é isso, agora, pra isso tem que pensar, tem que estar maduro o suficiente, pra separar as coisas, e aí que eu acho, que você, não é que, não é porque eu, que eu ouço música extrema, que eu vou ser maluco, de começar a achar que, uma política extrema, de contra, de contra a diversidade, contra tudo isso que a gente tá falando, sabe, isso não faz sentido nenhum, porque, não faz sentido. E a galera que, que às vezes pega a intervenção militar, ou a intervenção, nossa, satorial, esquece que o primeiro que, o primeiro que vai pra cadeira é nós, porque é pensamento, porque é pensamento contrário, e a gente que mora nas periferias aqui, nas regiões metropolitanas, aqui nas baixadas da vida, a gente vê, já vi isso há muito tempo, mas eu sou na área, atuo na área de direitos humanos, e a gente tem muita, tem discussões antagônicas com as polícias, mas geralmente eu acabo ganhando, porque não é antagônia, geralmente a polícia é meu vizinho, a primeira vez que já teve problemas com a polícia, que foi por um motivo, mas, os policiais são meus vizinhos, quando morrem, ficam também, sabe, passam às vezes, principalmente militares, grandes dificuldades para acessar seus direitos, tem melhorado bastante, tem melhorado bastante, aí quando a gente fala, por exemplo, do fim da polícia, ah, não está acabando, não, cara, eu quero que você não tome mais cadeia, porque você estava sem cobertura, porque você deixou o seu posto, fazer xixi, passou a supervisão, tomou um mês de cana, por conta disso, ah, mas se não tiver isso, você vai ter descontrole da tropa, eu falei, não tem descontrole da tropa, não tem, não há isso no Brasil inteiro, a questão é que as dinâmicas sociais, elas, elas acabam sendo, muito menos hoje, objeto de uma discussão coerente, e sim, da promoção, da, da, do conflito, do antagonismo, da, que dá visibilidade, provavelmente a gente estaria, um xingamento aqui, a gente estaria com um lastro maior, de visibilidade, né, poderia ser até legítimo, né, mas a repercussão disso, poderia ser, poderia ser até uma discussão legítima, mas se a gente estivesse, sendo agressiva, e perde essa legitimidade, você teria uma repercussão, muito maior, e cara, para a gente ir encaneando aí, a gente até pode marcar outros papos, mais especificamente sobre isso, e até te convido, para você utilizar os canais da gente lá, porque, é, não que tem nada especial, é só mesmo outro grupo, são, são outros, círculos, né, virtuais, no momento, de pessoas que, que, esse debate é muito relevante, o debate que você está colocando, ele é muito legal, além da gente curtir, consumir a cultura que a gente, que nos formou, né, a, a gente voltar a ter, ter uma, uma conversa como essa, que a gente está tendo, se tornou, uma, um tempo atrás, a gente se repete muito nisso, eu achava que trabalhar nos debates, nas rodas de conversa, eu estou fazendo isso aí desde os décadas de 80, de várias maneiras diferentes, de vários entendimentos diferentes, está um saco cheio, porque hoje é extremamente importante a gente voltar a ter isso, a gente voltar a ter, e graças a Deus, né, para quem acredita em Deus, respeitando também, né, a laicidade das coisas, que a gente hoje tem acesso a fazer o que a gente está fazendo aqui, porque, é, é muito difícil você mobilizar a gente, conhecer, né, os territórios são amplos, então, e aí, como é que a gente toca isso agora? O que você acha que a gente pode fazer para melhorar, contribuir parcialmente, né, para mudança dessa conjuntura, considerando, só para encerrar, que a gente vai piorar muito antes de melhorar, a gente já tem um ano e meio aí, de uma série de situações, independente da orientação política, da escolha política, é, e espero que seja um governo mais progressista, independente de qual for o nome, e que, a gente que já operou política pública, opera política pública pela instituição, a gente tem que ter aí mais dois, três anos, a partir de 2022, para você recuperar, políticas públicas que estavam consolidadas, há décadas, quem fala isso, não sou eu, eu entrevistei, entrevistei não, conversei com uma secretária municipal, de política de assistência social, que é uma coisa tão óbvia, tão consolidada, existe normas, é constitucional em vários aspectos, e ela falou o seguinte, não está tendo repasse, desde o meio da pandemia, e o governo federal, ele reduziu os recursos, ainda não repassou ainda, a gente está sobrevivendo, de emenda parlamentar, de projetos específicos, ou seja, no meio desse caos, uma política que é, que é balizada dos direitos humanos, que é da assistência social, você tem desvaziamento da política, estou falando isso em política de cultura, não, porque manter a nossa sanidade, sempre foi relegado à segunda importância, políticas tão essenciais como essa, ficam não sendo colocadas em segunda importância, por conta, sabe, Deus, de coisas e interesses, e aí, para a gente finalizando, o que você acha de saída, que a gente pode estar contribuindo aí, nesse processo? Bom, isso que eu falo de cultura é essencial, porque eu acho que é com cultura, com esporte, com tudo que pode tirar o jovem, o garoto, a garota, o pessoal, a criança, tirar desse mundo, desse inferno que eles vivem, que eles nascem num inferno pessoal e social, então, eu acho essencial, na verdade, mais do que a nossa sanidade, que a gente, que não está vivendo esse inferno, mais do que a nossa sanidade, é essencial você dar um norte para esse pessoal, e como faz diferença, como, e mais uma vez, uma coisa que, assim, não é divulgado, então, assim, eu que vou pesquisando, e vou vendo, cara, é verdade, e vou entendendo as pessoas, pesquisando, analisando mesmo, como a vida é diferente, quando tem uma escolinha de jiu-jitsu, uma escolinha, ah, mas é violento, ali que o cara aprende, que não é para ser violento, é para ser um, caraca, eu vou treinar, é ali que ele vai treinar futebol, não é que ele quer ser um Neymar milionário, ostentar, pode até ser, mas não, ali é que ele vai, ele não vai querer, entrar para o tráfico, ele vai querer ser, dedicado a dele, na música, a gente vê tanto, tipo RJTV, essas coisas assim, e são os que são, aparecem de vez em quando, como pilulezinhas para a gente, para ninguém ver, algumas pessoas que deixam no canal, mas assim, cultura, esporte, tudo isso, já contribui muito, aí você está dizendo, o que a gente vai fazer de política pública, você falou, não, nem de política pública, não, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente como gente, a gente como gente, nem com política pública, não, isso claro, enquanto instituição, a gente tem acesso, às vezes, operam com a política pública, entendeu, ou promove a política pública, ou promove, tem lá, porque é tão importante quanto, essencial, essencial, não se esconder, ou então, só olhando como espectadores, xingando, ou dando like, com certeza, a gente, calma aí, assim, o que a gente pode fazer, ah não, uma coisa que eu queria só apontuar, você fala assim, a gente tem um ano e meio, aí depois você fala, temos dois, três anos aí, para as coisas começarem, para depois disso, para depois disso, é, exato, depois, é, cara, eu fiz de ser uns dez anos, porque aí, está sendo um plano, é um plano muito bem arquitetado, de anos, como você falou, 2013, 2014, começou a bombardear, bombardear, e com o golpe, começou a demolir, de uma maneira bem forte, mas ainda assim, não dava para, depois, nossa, depois sim, demolição total, um planejamento, quase, não vou falar perfeito, porque a gente já está respirando aqui, mas, muito bem arquitetado, eles estão conseguindo fazer, tudo o que eles querem, e para, eu acho que para mais uns dois governos aí, para começar, começar a voltar, porque aí, muito difícil, bom, o que a gente pode fazer, a gente pode, não falar vestido na internet, tentar corrigir as pessoas que a gente vê, simples assim, exatamente, tentar corrigir, e o Marcelo fala muito isso para mim, eu até não tenho uma postura tão proativa não, eu, primeiro, eu não cancelo, se eu tenho algum amigo que é um imbecil, que é retardado, amigo virtual, amiguinho virtual, eu até deixo o cara lá, eu quero ver o que os caras estão falando, eu prefiro, prefiro não me fechar em uma bolha, maravilhosa, para eu só ver os meus amiguinhos falando coisas legais, eu quero ver aquele retardado falando uma coisa idiota, que fala, cara, como assim? Quero ver esse cara, não quero cancelar ele, e uma coisa que o Marcelo faz, que eu não faço, ele entra, e fala assim, cara, aqui, estou dizendo aqui que o troço é fake, você está falando, é como se um selinho de, olha, não é assim que funciona não, ele ainda tenta tirar a venda das pessoas, eu acho que isso é um movimento que eu posso começar a fazer, e eu apoio quem faz, para começar a fazer, é tentar, na camaradagem, sem cancelar, e sem xingar, falar assim, olha só amigo, não é assim que funciona, por A mais B, olha só, você está errado, por causa disso, não está errado que você não é, não torce pela camisa que eu torço, não é isso, porque eu acho que as pessoas encaram muito assim, se você não está comigo, você é contra mim, se você é Vasco, eu sou Flamengo, não é assim, você tem que, e o debate político, ou qualquer coisa, tem que ser baseado em fatos, em experiências, uma hora você convence uma pessoa ou não, ou de repente você é convencido, mas claro, certas coisas, time de futebol, ninguém vai te convencer a trocar de time, numa conversa, ou duas, ou três, ninguém vai te convencer, numa conversa entre amigos, ou qualquer coisa, a acreditar em uma outra crença, a não ser que você queira realmente, agora, política, você pode sim, política, você pode falar assim, olha, eu tenho cinco pontos aqui, você tem quantos, tem três pontos, pô, é, tá bom, esse ponto até aqui não é ruim não, mas aí você tem os três aqui, é assim, é assim que funciona, sem, sem, sem magoar, isso, na política que deveria ser, claro que tem, tomar lá da cá, e blá, 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 mas se você for radical, eu acho que você não consegue nada, então, abaixa o cancelamento, que você, tente, pelo menos, se você é teu amigo, tenta conversar com ele, pô, sério, mas você já viu que isso é errado, você tá tomando clorequina com whey protein, não é isso? whey protein, ótimo, cara, vamos encerrando aí, eu te convido, cara, pra dar uma olhadinha na nossa rede, já mandou um monte de coisa pra você, você mandou um monte de lança pra gente também, é, eu fico muito empolgado, de verdade mesmo, quando eu vejo, o pessoal fazendo, cara, não tem, não tem, a gente fala sempre isso, não tem, como você falou, dá uma ideia, a gente já usou muito em, só um minutinho, toda vez que eu tô ao vivo, eu tento ter essa tosse, impressionante, essa tosse, e é uma oscilação na internet, é uma coisa, é regra, é quase toda vez que a gente fez isso, pelo menos não foi solúcio, assusta, é, e aí a gente, pô, cara, dá uma ideia do cara do ônibus do lado, não é doutrinar, sabe, eu convivo, eu convivo com muito, com muito antagonismo, né, dentro do meu ciclo familiar, né, ciclo de amizade, a gente hoje tem uma relação muito forte com o pessoal da área de segurança pública, por uma série de fatores, e, é, aí sempre aquela coisa assim, não, porque o pessoal de gente, ó, é você não, tá, é você, é você não, enquanto não perceberem, que, nós somos a ponta, mais frágil, todos nós, dessa dinâmica, entendeu, é, vai acontecer, vão continuar repetindo as tragédias, as grandes e pequenas tragédias, então, eu acho assim, a, como se falou, o papel da gente hoje é muito simplório, e que bom que a gente tem hoje canais como esse aqui, né, a própria música, a internet, você com a gravadora, você com, com, com as próprias bandas, ah, mas a banda, ela, ela faz um debate, é, que a música fala de caso, às vezes a questão não é, exatamente a mensagem, a letra, você não tem que virar panfletária em suas letras, mas, eu acho que, aglutinando através da cultura, você pode fazer um debate mais coerente, mais progressista, no sentido de simplesmente respeitar o outro, assim como você respeita, às vezes, um estilo musical que você não gosta, né, a gente já foi muito, não sei, você já faz, eu já tive fases muito intolerantes, em relação a, a estilo musical, a, a... Mas aí o que aconteceu? Você cresceu, amadureceu, sim, sim, se o cara do teu lado, ouve funk, pagode, você fala, tá, valeu, sabe, eu consigo ver, eu consigo ver o funk hoje em dia, como manifestação punk, o funk, sim, é a música da periferia, é a música que o cara tá ali o dia inteiro, é a música que de repente, de repente, de repente, o cara até não vai falar de sacanagem o tempo todo, mas ele vai, de repente, partir para uma coisa meio rap, meio contestação, ele pode, entendeu, eu acho que o funk não pode ser encarado como a gente, metalhead mesmo, encara, às vezes, tipo, ah, funk nem a música, cara, não é só a gente não, não é só a gente não, é pior, não é só a gente, e se você considerar, ontem mesmo eu tava vendo, é manifestação cultural, é, passando tudo, eu vi o João do Rato Porão, tocando com uma descarga, com uma banda chamada Descarga, todo mundo com a camisa do Sub, tocando as músicas do Sub, das várias bandas do Sub, alguma celebração lá do, do aniversário do Sub, muitas daquelas letras eram duas letras, eram duas linhas igual o funk, muitas daquelas letras de protesto naquele período, em que eu achava que eu era especial, porque eu escutava punk rock, são as duas linhas do, 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 do funk, entendeu, eu acho assim, cara, a gente tem como, agente de cultura de direito, que eu falo sempre pela Concausa, é estar nessa batida da promoção, e eu acho que a gente, como você falou, é malha muito ferro-frio, entendeu, a gente que a função hoje, é, realmente vai ficar, bem, tem isso, tem, olha só a alternativa, tal, porque de antagonismo já basta, sabe, de antagonismo, de briga, de discussão, e, acho que isso aí já deu, tá, cara, vamos encerrando, que já está um tempo já, queria que você mandasse um recado final aí, e fica a provocação, cara, de a gente se falar um pouco mais, né, vamos ver se, mais em breve, aí, o Marcelo está intocado ainda, segundo ele, já estava no meio da floresta, né, de ter um cacudo digital, é, da gente se encontrar, de fazer uma roda de conversa, de promover, porque, cara, muita gente perdeu gente por aí, e a gente tem que celebrar a vida mais do que nunca, né, dessa vez eu não perdi ninguém, por mais que conheci gente que perdeu, sabe, então, é, é bom para dar uma sacudida na, na vida da gente, para ver qual o valor verdadeiro das coisas, então, já estou encerrando aqui, dando boa noite, e aí se dá a tua mensagem aí, para a gente, para a gente encerrando. Primeiro, agradecer pelo convite, agradecer ao Marcelo, que me pôs em contato aí, com você, Adriano, e, e é isso, cara, é tentar, pequenas coisas, tentar manter o movimento, não o movimento metal, mas o movimento cultural, em si, na sua totalidade, manter vivo da maneira que dá para fazer, porque eu não posso levar minha filha no teatro, que ela adora, eu não posso ficar tocando a quantidade de shows que eu ouvi, eu até toquei, mas, sabe, assim, é, recebo o cachê, eu chego lá de máscara, passo o som, volto para casa, chego lá de máscara, toco de máscara e vou embora, não falo com ninguém, eu tento, assim, fazer as coisas, então, a gente tem que se cuidar, tem que torcer para voltar logo, para todo mundo estar realmente vacinado, etc, 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 mas, enquanto não dá que a gente, pelo menos, contribua para manter as coisas vivas, então, assim, se você quer, se você tem esse canal para falar sobre cultura, para falar sobre sociedade, direitos e debater, de repente, eu ouvi uma coisa que você não tinha ouvido antes, falar, cara, não é que é verdade isso, eu poder ouvir também, sabe, essa troca de informação, de continuar trocando informação, seja da maneira virtual, enquanto tiver que ser, acho que basicamente isso, tem que respeitar os outros, tem que continuar ouvindo boa música, e consumindo cultura, que eu acho que isso aí é o melhor investimento possível. Falou, cara, cara, muito obrigado, por ter aberto esse diálogo com a gente, novamente, convido para a gente estar conversando, aguenta aí, que a gente vai conversar um pouquinho mais, depois que a gente encerrar, tranquilo, encerrar aqui a live, tá, bom, obrigado a todo mundo que está aí, na próxima, até uma próxima, debate papo nosso aí, abração, boa noite. Valeu.